Eu não sei se é amor, quando eu sinto você Eu não sei se é paixão, ou loucura do prazer Fico louca, não se mata, quando eu conto com você Quando o meu coração dispara, desejo só você Vou buscar um inimigo, a uma espécie de cação Que é velho, que é negro, é só minha decisão Descobrindo o meu caminho, ensinando o que é mais Vem a fundo de desejo, me fazendo brilhar Quero sonhar com seus beijos, deixa esse sonho rolar Vem me fazer um chamego, lindoço, gostoso, a luz do ar Quero sonhar com seus beijos, deixa esse sonho rolar Vem me fazer um chamego, lindoço, gostoso, a luz do ar Vem me fazer um chamego, lindoço, a luz do ar Vem me fazer um chamego, lindoço, a luz do ar Farquinha, Farquinha, Farquinha de novo, tá bom? Um super beijo pra galera do Foz é com a gente, obrigado pela reflexão hoje à tarde, tá bom? Aproveita que tem muita coisa pra rodar por aí, circuito musical. Música Música Amor Música É bom demais, é bom demais pra rodar com a gente Música E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E nesses momentos que eu me vivo e superei, superei E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim E não vou deixar você partir e sair de mim Sinto cedo de te amar E por outra vez Que eu fiz você chorar Toda a morte me dama Não consigo te esquecer E se volto nisso com você Sei que você deve guarda amadas No seu coração Por essas palavras que eu falei Mas sei que eu tenho razão Mas não fico bem amigo Eu te amo e vejo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto cedo de te amar E me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda a morte me dama Não consigo te esquecer E se volto nisso com você Sempre que te vejo Sinto cedo de te amar E me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda a morte me dama Não consigo te esquecer E se volto nisso com você 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 Se volto nisso com você E 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 me perdoa pelas vezes Turo que você e voce Eu não posso ter que ter que ter Esse mundo que eu sonho com você Você foi no Brasil Juntinho com a galera de Picos Um dos melhores acordes brasileiros Vamos embora Saia desta ilusão Abra o seu coração Quero ver você sorrindo Te ouvir Mas quero que te amou Sei que eu quero que eu vou Mas você fugiu de mim Olha! Esse jeito bandido Esse amor proibido Que você sei que eu sou Venha Com seus braços agora Está chegando a hora Para a gente ser feliz Sai desta ilusão Abra o seu coração Quero ver você sorrindo Quero ver você sorrindo Quero ver você sorrindo Se eu te ouvir Se eu te ouvir Mas você fugiu Mas você fugiu de mim Olha! Para os meus braços Para os meus braços agora E se eu te ouvir Para a gente ser feliz Simbora, já vai Simbora! Simbora! Não suporto mais a distância de crescer Preciso te doar, meu querido é viver Meu amor tem que dar certo Chegou a chegar, você vem perto De mim, amor, mesmo sem você eu vou passando Não adianta saber você do meu lado Lembra-nos com ventos que passamos Eu vou ser a sorte, a noite só pra nós E feiras, e feiras A gente se amou, deu a vida nova dor Traduziu o amor de um coração A gente se amou, deu a vida nova dor Traduziu o amor de um coração Não suporto mais a distância de você 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 Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo De um coração Simbora, vida! Vou falar assim no bar E a galera tá esperando Quero, quero então Ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Oh, oh, oh Como, nas meus sonhos Toda inspiração Inspiração E o, todo mundo Não siga em emoção Oh, mas eu tenho a hora que a gente tem o meu olhar Uma lindinha que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Eu faço tudo por você Porque eu fiz isso Apaixonada Sou por calada Tudo fica mais difícil Sem você Afixonada Sou por calada Tudo fica mais difícil sem você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você E eu tenho a hora que a gente tem o meu olhar E eu tenho a hora que a gente tem o meu olhar A alegria que me faz cantar Eu tenho a hora que a gente tem o meu olhar E eu tenho a hora que a gente tem o seu olhar Apaixonada, sou a sucarada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sou a sucarada Sem você, apaixonada, sou a sucarada Sem você, apaixonada, sou a sucarada Sem você, apaixonada, sou a sucarada Vem lá! Vem lá, nossa gente! 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 Vem lá, nossa gente!